Maluco, acabaram de eliminar aqui o Nemo Mutante E eu acho que estão querendo devorar a carcaça dele ainda Eita nossa Ô louco, tem um Tala aqui em cima de mim tentando me morder, velho Sai! Ué? Qual é? O Tala tentou bater em mim, velho Eu só tô sentado aqui Ih, rapaz, eu acho que o Kira acabou de anotar o nome dele no Death Note Que o cara simplesmente faleceu aqui do nada E agora, como sempre, tá rolando uma pauleira aqui Tá todo mundo enfrentando o Deino que acabou sendo derrotado E o meu torvinho aqui só tá de amizade Não quero me enfiar no meio dessa galera aí Olha a beleza desse Teresinosauro, hein? Parece um peru de dois metros Aí a referência Um peru Ah, não Tô só dando uma migradinha aqui, podem ficar de boa Olha aquilo lá na frente Olha aquilo, velho Caraca Eita nossa, maluco Será que é uma boa ideia a gente atravessar? Pelo que parece, não E... Nó, e ele já foi perseguido por espinossauros ainda O cara mal saiu da água Todo ferido Ah, pelo menos ele conseguiu Vamos ver se a gente consegue Nó, tem um vindo pra cá Oh, calma, calma Vou ficar escondido aqui Se bem que eu não posso ficar muito próximo aqui dessa água Oh Aham Mano, essa amizade sim Vocês viram que ele dançou na minha frente aqui? Olha, não confio Calma E tá rolando uma pauleira lá do outro lado, velho Eu não sei se eu vou querer ficar lá Bom, vou tentar atravessar aqui rapidão Aproveita agora, agora, agora Vambora É agora, galera É agora Cheguei aqui do outro lado Já tem um tiranossauro rex ali Será que eles conseguiram afastar aqueles espinossauros? Ó o rexinho ali, ó Vou correr pra cá Eita nossa, velho Já tem uma carcaça aqui de um sauropode Ó esses bichos aqui Vou chegar aqui e pegar um pedacinho Opa Só quero aqui esse pedaço Já vou me afastar pra cá Pega, ladrão Nossa, mordeu ali o coitado E eu vou cruzar aqui, ó Desculpa, mas Não vou poder ajudar ninguém Tá, vou fazer o seguinte agora Vamos deitar aqui, ó Pronto Ficar completamente na camufla Bom, agora começou a chover E ficou escuro do nada Legal Tem um quetzal dentro da água Olha lá O cara tá tentando sair E conseguiu ainda Tá vivaço Se bem que agora os denos, né Eles estão mais tranquilos Ó, tá tendo ameaça Pro lado e pro outro ali Tem um deno olhando pra nós E tão mordendo ali aquele daspleto ainda O problema é que eliminaram Um coitadinho aqui, ó E deixaram a carcaça dele Então vou aproveitar Opa Maravilha Temos aqui um alimento pra gente É, né A gente tem que aproveitar Esses pequenos momentos O que eu poderia fazer É tentar pegar aquele daspletinho ali, ó Que tá lutando freneticamente com os espinos Aí eu já tentava uma amizade com os espinos Vamos ver Ó Aí, ó Eliminei Mandar amizade agora Sou do grupo de vocês Sério Eu acabei de eliminar o daspleto E justamente pra tentar uma amizade com os espinos E os caras ignoraram O cara tá de costa pra mim ali ainda Muito feio Muito nojento É Tá bom então, né O Quetzal tá olhando Caraca, parece uma pipa, véi Tá, tudo bem que Né Foi meio ruim o que eu fiz Se bem que o cara tava lutando Ele não ia sobreviver Se ele tomou uma mordida minha E caiu Imagina no espino Né Ele tava lutando ainda com os caras Com certeza não ia ter chance Eu só Diminui o tempo de vida ali Ó, o Quetzal tá comendo ali, ó Sai, Quetzal Minha comida aqui Vaza É isso aí Sai pra lá É isso aí Vai pra lá, garoto Já deu uma mordida Fica seu correndo É, vaza daqui É O cara devorando minha comida aqui Qual é? Pronto Vamos ficar deitados E ficar com ela agora É, nossa, né Fazer o quê? O cara deitadinho ali embaixo da árvore Deu até pena agora Ó, o Quetzal vindo aqui numa abordagem amigável Mandei amizade pra ele Pode comer aí, ó Tá tranquilo Vamos devorar essa carcaça Tá, o cara devorou minha carcaça Saiu correndo agora Eu tento ser legal com eles E os caras me fazem isso Será que eu consigo ir pro outro lado? Eu vou tentar, galera Será? Acho que é uma péssima ideia, né Vamos correr aqui Aí, pronto Já tô indo a toda velocidade Ó, tem um aqui Já tô pra pegar Ai, ai, ai Opa Parece que agora a coisa tá violenta Vamos correr, vamos correr Uh Aí, beleza Tô atravessando Pronto, passei Aí, consegui É, um pouco mais turbulento que antes Mas Pelo menos agora tá tranquilo Eu cheguei aqui Já tô vendo o Deinoqueiros lutando contra um Quetzal Tem que tirar o Anossauro Rex ali E tem também um projeto de Daspleto aqui na água Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó Ah, não É o Megalânia Mas eu tinha visto também Nossa, o Rex vai vir aqui, será? Ah, e a gente aqui com o nosso Torvinho Com certeza vai ser difícil a gente lutar contra um Rex Que a propósito ele tá vindo com sangue nos olhos, eu acho Tá com cara de bravo? Olha só o Rex vindo a toda velocidade E aí, Rex? Caraca, o Rex vindo, velho Sai, Rex Eu cheguei agora Olha o cara vindo Não, vai quebrar minha perna, tenho certeza Vou correr pra cá Ai, ele tá vindo pra mim mesmo Calma, Rex Vamos conversar, jovem Não precisamos dessa violência toda Sou pequeno Será que ele cansou? Ele cansou Aí, maravilha Ah, isso que dava em correr a toda velocidade, rapá Tô cansado Eu acho que aqui ele não vai me enxergar Tô escondidinho aqui, ó Vamos sentar Ficar aqui em cima Admirando a paisagem E a altura Porque, olha isso, dá medo Nossa Ó, vou pular aqui, ó Se liga Foi Aí Conseguimos Agora eu posso descer tranquilamente Sem precisar enfrentar aquele tiranossauro Rex Driblamos o meliante Com sucesso E olha só o plesiosaurídeo ali Falei que tinha Projeto de plesiosauro Espero que você não me casse Tá, o tiranossauro não tá atrás da gente? Não Então estamos safe Ah, ele foi embora o outro Tem um eutriceratops aqui Pequeno Vamos pegar Aí, mordi Tô mordendo ele Aí, ó Vamos eliminar Nossa, perfeito, galera Aê, consegui Ele tentou me dar umas cabeçadas Mas não conseguiu Vamos pegar um pedaço dele aqui, ó Pronto Vamos colocar pro lado Vamos separar as carnes, né Claro Aí, agora temos alimento E eu já tava ficando com fome Então foi excelente essa caçada Ele apareceu aqui E aí a gente já pegou ele Vamos devorar Aí, ó Pronto Pegando na jugular Alimento perfeito pra nós E bom, pessoal Acho que a gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí Deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Também não podemos sinalizar Sem uma batalha Ao qual a gente teve Mas lá na frente Tá tendo outra Aqui é o ambiente Das batalhas mesmo Mas é isso Valeu Até mais E tchau Fui Vamos ficando aqui Com o nosso torvinho Tchau 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 Tchau